Quanto custa uma restauração, uma obturação? Se você se interessou por esse tema, me ajuda a crescer o canal? Deixa o joinha, o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nada, ativa também o sininho de notificação para não ficar por fora de nada. Gente, assim vocês me ajudam a crescer esse trabalho. Posso contar contigo? Vocês sabem que esse canal é de odontologia e também do mundo fitness, porque aqui quem vos fala é um doutor atleta. Então se você precisar comprar o seu suplemento, acessa aí gmmsuplementos.com.br, usa o meu cupom de desconto André20 para 20% de desconto em toda a linha, gente. Já é barato, ainda com 20% de desconto, vai ficar molezinha, né? Acesse lá o site, eu tenho certeza que você vai gostar. Gente, por aqui a distância, não tem como eu saber ao certo quanto o teu dente vai custar. Eu não sei o teu caso clínico, eu não estou vendo. Olha o teu dente no espelho. Essa cárie, será que ela é do mesmo tamanho do dente do teu vizinho? Claro que não. Quanto mais destruído o teu dente tiver pela cárie, mais caro esse dente vai ser, mais o teu dentista vai cobrar. O teu dentista também vai levar em consideração o material que vai ser utilizado. Será que é a resina, aquela branquinha da cor do dente? Será que é o amálgama de prata, que é aquele que brincamos com as crianças? Ah, vai ganhar uma estrelinha, que é aquele de prata, mais escurinho. Qual será o material? Normalmente as resinas são mais caras sim, é o material mais dispendioso financeiramente. Tanto para vocês pacientes, quanto para nós profissionais, para pedirmos nas lojas odontológicas, para fornecer o material para a gente, as resinas são mais caras do que o amálgama. Então qual material vai ser usado? Então não é tão simples você chegar para o teu dentista, doutor. A distância, por telefone, por e-mail, aqui nos comentários, quanto é que é a cárie, quanto é que é a obturação. Pelo amor de Deus, eu não estou te vendo, não tem como eu saber. A regra principal é, quanto mais destruído o teu dente tiver, mais cara vai ser essa cárie, entendeu? O que é que acontece? Imagine que isso aqui é o teu dente. Imagina que a tua cárie é só aqui em cima, vai ser um preço X. Se a cárie pegar aqui em cima e do ladinho, já vai ser um preço 2X. Se pegar aqui em cima, do ladinho e atrás, ou na frente, perdão, já vai ser 3X. E assim por diante, quanto mais destruído o teu dente, mais caro vai ser essa cárie. Então não é simples assim quanto é a cárie. Gente, eu não posso nem que eu quisesse dizer uma média de valores, que tem gente que insiste, doutor, me diga uma média de valores. Nem assim eu poderia, porque o meu conselho de ética, o CRO, veda isso. Quando nós nos formamos e somos associados a um conselho de classe, esse conselho de classe nos fiscaliza. Então não posso divulgar aqui nos vídeos do YouTube, nenhuma média de valores, porque eu posso ser punido, se você não sabe, eu posso ser punido pelo CRO, pelo conselho de classe, e inclusive ter o meu diploma cassado. Brincadeira um negócio desse, por soltar preço sem ver o paciente. E eu pergunto para vocês, vocês se formam numa profissão para ser ético ou para ser mais um aí na multidão? Eu quero ser ético na minha profissão, então não vou ficar soltando preço por aí. Quanto custa uma restauração ou obturação, você tem que passar pela consulta com o teu dentista, escolher o material, ver o quanto esse dente está destruído, para aí sim o profissional chegar com você a um valor. Mas, vocês que estão me escutando aí, vocês podem sim jogar aí nos comentários, ah, eu paguei tantos reais na minha restauração. Joguem aí para as pessoas terem uma noção. Podem jogar aí nos comentários, que aí as outras pessoas veem e de repente podem ter uma noção. Eu, como profissional, não posso. Me perdoa. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!